Calma você, galera, bombada! Não se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo. Galera, chegou pra mim Note 12, acabou de lançar esse telefone aqui. Eu vou mostrar aqui, vou abrir esse telefone pra mostrar pra vocês como é que funciona. E eu tenho também o Note 11. Vamos ver o que mudou, qual é a diferença aqui, vamos estar mostrando pra vocês. E já saiu venda bombada esse telefone aqui no Instagram da loja aí. Você que não segue o Instagram do Especialista, Impacto Eletrônico, segue lá. Que é sucesso, hein? Vamos lá. Esse aqui, galera, é o Note 11. Deixa eu abrir pra vocês. Caiu. Esse aqui é o modelo Note 11, tá? Esse aqui é 4 de RAM, 128 GB. 50 megapixel a câmera, 5.000 mAh a bateria dele, tá? E uma fonte de 33 watts. Tela AMOLED. Um ótimo telefone, um ótimo custo-benefício na faixa de 1.400 reais. Um ótimo aparelho aí pra você adquirir aqui com o Especialista. Agora vamos mostrar o Note 12. Aqui dentro, gente, vem uma capinha pra você que não sabe, ó. A Xiaomi já manda pra você uma capinha. Uma capinha transparente pra você não ficar com o seu telefone desprotegido. Aqui dentro vem uma fonte de 33 watts, turbo, pra você carregar o seu aparelho. E um cabo tipo C, que tá aqui, ó. E aqui o manual do Xiaomi. Agora vamos ver a grande diferença entre o Note 12. Rapaz, eu achei muito interessante esse telefone aqui. Achei bonito. Vamos ver se... Eu achei algo interessante na câmera do iPhone. Na câmera do Xiaomi, desculpa. Esse aqui é o... Olha a cor desse aqui. Lido, né? Esse aqui é o Note 12, galera. Eu tô achando que ficou com a câmera igual do iPhone, né, Zé? Tá aparecendo, né? A câmera do iPhone. Vamos ver o iPhone pra mostrar pra vocês isso aqui. Esse aqui é o Note 12, 128 gigas, tá? Tela AMOLED também. Aqui dentro vem uma fonte também de 33 watts. Um carregadorzinho aqui, um cabo em tipo C. Não mais nada aqui dentro, né? 128 gigas também esse telefone aqui. 4 de RAM, tela AMOLED, 50 megapixel. A câmera dele traseira. Eu achei uma diferença, meu. Dá uma grande diferença aí, ó. Vamos ver, galera. Qual... Deixa no comentário aí qual opção que você achou mais bacana. Ficou maior também a tela, tá, galera? Olha que interessante. Esse telefone aqui ficou bem quadradinho também, ó. Deixa eu pegar um iPhone pra ver aqui. Sim, tá aparecendo. Com o iPhone. Galera, a gente tem telefone aqui, ó. Semi novo também, ó. iPhone também, tá vendo? A gente trabalha também com esse tipo de iPhone aqui na loja, tá? Aí a câmera do Xiaomi, galera, ó. Olha o iPhone aqui, hein? Aparecendo, hein? Viu, galera? Mas ficou um ótimo telefone. Ótimo custo-benefício também pra você. Por apenas R$1.700, você consegue comprar um aparelho aqui na loja do Especialista. É isso mesmo. A gente vai estar fazendo esse conteúdo de telefones, aparelhos também. iPhone, Xiaomi. Esse relógio também aqui, o Ultra. Eu tenho aqui, ó. Uma ótima opção também. Um relógio muito bacana da Apple. E é isso aí. Desse inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo e vem com especialista, hein? Tchau. Tchau. Tchau.